Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, envermelhou de novo na área da XW2. E vocês vão perguntar, o 7, que horas foi isso? Que loucura foi essa? Foi às 4 e 10 da manhã, meu parceiro, é. 4 e 10 da manhã. Os caras fizeram certinho, fizeram programar a parada certinho, mas só tem um problema, meu. Aí você vai perguntar, pô, Sérgio, qual o problema que eles enfrentaram por isso? Sempre tem um BR maluco acordado, BR maluco, não dorme, né, cara? Sempre tem aquele cara, o vigia, que fica ali na esquina ali, na ponta do prédio, dando aquela, o olheiro. Ele foi responsável por pegar e ligar pra todo mundo aí, acordou aqui até a Lucy. Às 4 horas da manhã, a Lucy pensou que foi até um parente dela que tinha morrido, mas ainda bem que não. Foi o castelo ali que tava cheio ali do círculo vermelho em volta. E eu vou tá mostrando pra vocês aí como que foi. A primeira foi semana passada, ok? Lembrando que o bafo do Dragão Infernal só pode ser usado de 6 em 6 dias. E, pô, semana passada usaram de novo na XW2, foi uma parada meia nova. Então, eu tive, tivemos dificuldades de defender. Aqui, nesse exato momento, o bafo do Dragão Infernal foi ativado. Caiu todos os escudos, eles têm que espionar pra poderem começar a atacar. Alguns já atacaram direto, os que atacaram direto já se deram bem ali, beleza? Mas, o que eles não queriam, não queriam tropas. Eles queriam recursos. Aí, eu cheguei, chegamos aí com o Dragão da Serpente. Ativamos o escudo de 24 horas em todos os castelos. Foi certinho, pegou todos os castelos ali. Ou seja, pra quem gastou 50k de ouro pra eles, eles gastaram teleportes, ficaram esperando uma hora, fizeram essa mobilização toda pra tentar pegar recursos, ficaram sem nada, meu parceiro. Não pegaram, foi porcaria nenhuma. E o saldo foi positivo, foi como uma vitória aí pra XW2. O clãzinho pequenininho, mais de guerreirinhos aí, filiado à XWR. Ok? Eu vou explicar pra vocês como que funciona aí o bafo do Dragão Infernal. Funciona da seguinte maneira, tá? Somente o rei pode ativar o bafo do Dragão Infernal. Você tem que estar no trono. Chegou o Taihou aí, o rei aí da parada. Somente o rei pode ativar. Quando você ativa o bafo do Dragão Infernal, você precisa de 50k de ouro pra ativar esse bafo do Dragão Infernal. Após ser ativado, é só após 6 dias que ele pode ser reativado novamente. Aí vocês vão falar, pô, sabe, como que eu vejo esse tempo aí? Você vai na sua própria aliança, tem uma contagem regressiva, você vai no Dragão da Aliança, habilidades, lá tem o bafo do Dragão Infernal, você clica, tem uma contagem regressiva pra poder ser usado novamente no rei. E ali você se programa, ok? Então, galera, a dica que eu dou é a seguinte. Durante esse tempo de 5 dias, pode ficar junto na coméia, de boa, tranquilo e calmo. Mas quando esperar durante esse tempo, eles poderem usar novamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar na coméia durante o dia, e quando for a noite, cada um usa um aleatório pro canto. E assim vai levando a vida. E eles não vão conseguir pegar, porque vocês vão estar espalhados, e eles vão optar por outro clã. Beleza? Essa é a estratégia que eu tenho pra oferecer pra vocês aí, passando pra vocês. Durante o dia ficar junto, e depois a noite jogar um aleatóriozinho aí no reino aí, que eles não vão ficar. E eu creio que eles não vão querer mais, porque é a segunda vez que eles tentam, e não conseguem o que eles querem. Eles querem recursos. Se eles quisessem matar tropas, eles teriam ido pra XWR. Mas eles querem recursos, e eles não estão conseguindo arrumar nada. Foi um trabalho fantástico aí, de alguns membros da XW2. Tá? Lúcifer acordou também, nesse período aí. E todo mundo tá de parabéns. Tamo junto aí. Tamo na guerra. E vambora. Bora que bora, parceiro. Mesmo cara aí, fazendo essas trapaças aí. BR é sinistro. Um grande abraço. Valeu. Fui! É nóis! Tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.